Quem vê quem tá no carro azul E o moco tá armado ali Armado aonde? No Itaú METE BALA PORRA Oxe, mete bala bicho, os caras estão armados Não é uma praça não Não, não é uma porra mesmo Não é uma puta também, rapaz Me leva lá na HQ, eu vou tomar uma skin lá De vagabundo Deu uma vagabundinha Não é uma porra mesmo 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 Não é uma porra mesmo